O meu lema sobre o futuro é Se nós quisermos ser vencedores, seremos campeões. Se nós quisermos ser perdedores, seremos uns grandes fracassados. Porque penso que a nossa maneira de pensar influencia grande parte da nossa vida. E ter uma postura positiva perante ela é fundamental. Qual é o teu lema? E ter uma postura positiva.